Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Morning call começando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like por aí. Vire membro do canal se você tiver interesse. Se ontem tivemos a consultoria de membros por aqui. E olha lá, hein? Ibovespa cai 0,74% seguindo exterior com investidores aguardando inflação americana. Dólar de novo subiu, né? E pra Bolsa de Valores, agora no começo de janeiro, né? A gente teve uma pauladinha aqui no nosso Ibovespa. Meninense também, claro, né? Mas nós começamos a enxergar agora um vai e vem repetitivo. Mesma coisa pro dólar, né? Dólar dá pra você considerar um vai e vem até novembro, né? Se você considerar o 4,899, desde junho, né? Então só fica indo e voltando por hora bem indefinido, né? Mas torcemos para que o dólar caia e o Iboves continue sua caminhada até os 200 mil pontos, tá? Investidores lá fora estão cautelosos, levando os índices ao vermelho. Enquanto agora é no CPI, que é a instalação ao consumidor lá dos Estados Unidos, tá? Então, atenção pra quinta-feira. Talvez hoje uma quarta-feira um pouco mais desanimadora, tá? Olha, mercado americano por hora. Dow Jones 0,10 negativo, S&P 0,02 negativo, Nasdaq 0,14 positivo. Em cima do muro, né? Um subindo até que interessantemente bem. Os outros dois são um pouco menos negativos, mas negativos de qualquer maneira. Dow Jones, S&P e Nasdaq, tá? A Ásia, Japão tá estourando lá, 2,01. Se eu não me engano, foi o Japão que rompeu máximas históricas, tá? China 0,54 de correção, 0,57 de correção para Hong Kong, 0,75 Coreia do Sul e 0,69 Austrália. Tudo caindo. Mas Japão na contramão, tá? Vamos direto para o que interessa. Brent tá lá no 7747. E minério de ferro decepciona, hein, galera? Segura a trolha aí para quem tem mineração e siderurgia na carteira, que esse minério de ferro despencando vai assustar as ações. Ou seja, novos preços baratinhos ali em Vale, CSL, CM3, UOL4, GGBR e USE Minas vão aparecer aí bem interessantes para uma comprinha, tá? Realmente foi uma escalada invertida aqui, né? Foi um avião caindo aqui por hora. Mas, olhando o gráfico aqui, nós temos uma região de suporte, que era a resistência anterior, que pode ser que pare por aí para novas altas desse minério. Beleza? Mas, preparem o coração de qualquer maneira, tá? Vale na carteira e troca entre elétricas. Bank of America não tem início de ano fraco da bolsa e segue otimista com o Brasil. É só sobre o título que eu quero falar. Justamente, vocês deveriam pensar como o Bank of America neste caso aqui, tá bom? O ano começa meio complicado. Mas o que nós tínhamos imediatamente antes do ano, né? Nós tivemos ali, eu vou até colocar no gráfico semanal, né? Basicamente dois meses, mas dá até para considerar o finalzinho de outubro, né? Vou colocar o gráfico mensal mais fácil, vai. Aí fica dois meses bonitinho. Nós tivemos dois meses incríveis de bolsa, né? E tudo que corrige, estica, né? Ou melhor, tudo que estica, corrige, né? Então, normal aqui um pouco de correção, tá? E aí, calhou, né? De cair em janeiro. Então, esticou, esticou janeiro um pouco de correção. Ainda nem fechou o mês. Estamos no primeiro terço do mês ainda, né? Dia 10, tá? Então, pensem como o Bank of America, tá bom? Não tem o início do ano fraco, que é de correção por conta do que aconteceu em novembro e dezembro. E siga otimista, tá bom? Os mercados perderam um pouco de fôlego após o Rally de fim de ano. E o Bovc chegou às máximas históricas em dezembro. Acumula uma queda de 2,04. E claro, né? Eles falam bem do Brasil por aqui. Não tem muita novidade. Lembra daquela galera do venda em maio e vai embora? Lembra aquelas frases prontas que novamente voltará este ano, tá? Só presta atenção. Se você vendeu em maio e foi embora em 2022, você perdeu o grana até o final do ano e até o final de agora, tá? Se você vendeu em maio até o ano passado, você perdeu o grana de imediato e piorou até agora, tá? Então, cuidado com frases prontas e essas certezas malucas, tá bom? A mesma coisa serve para 2020, tá bom? Esse papo de maio só funcionou ali em 2021. Ou seja, de quatro anos atrás, só em um ali que teve algum tipo de efeito positivo. Balela pura, né? É o famoso fake netty, né? Não adianta de nada isso daí, tá? Cuidado com esses papinhos furados aí de sardinha raiz, tá? Ah, sobe no bote, cai no fato. Ah, venda em maio e vai embora. Essas besteirinhas aí, tá? Vamos lá. O Bradesco, ações de SPEN, com aposta do Goldman Sachs, recomendar venda dos papéis. Galera, eu falei sobre isso ontem, né? Olha que balela, galera. Itaú e Santander também caíram, né? Banco do Brasil, né? Enfim, todos os grandes bancos caíram. Vai falar que foi por causa do Goldman Sachs e recomendação? Ah, vá, pá, enfim, né? Aposta os anelistas do Goldman Sachs rebaixaram a recomendação dos papéis para venda, justificando a decisão com fatores estruturais que ainda devem afetar diretamente a rentabilidade do banco. E aí, a mudança de... Olha lá, hein? A mudança de recomendação para as ações do Bradesco, se dá mesmo que a casa tenha levado o preço alto de 14,7 para 16. Isso é uma loucura total, essas recomendações, né? Enfim, o Bradesco caiu por causa da recomendação? Não, galera, é meio óbvio. Basta olhar seus pares, tá bom? Então, foi dia de queda geral. Não foi por causa do gol do Goldman Sachs, tá? Óbvio, mas se você ler o título da matéria, a matéria não está falando que for por causa disso. Mas se você ler, ele está induzindo, tá? É importante lembrar disso. Taísa obtém licença ambiental para iniciar obras do Projeto Tangará. Vamos falar de Taísa daqui a pouco lá na área de membros do canal, tá? Anunciou nesta terça-feira que obteve a licença ambiental para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão para operar a subestação em Cruzo Novo, pertencente ao projeto de concessão de Tangará. Além disso, a empresa elétrica disse que recebeu duas licenças prévias pertencentes ao Projeto Tangará, uma do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para a linha de transmissão... Nossa Senhora, o nome disso é... Enfim, tá? Enfim, notícia boa para a Taísa, obtenção de licença aí. E Taísa, sempre um bom aporte, né? Dificilmente elas vão falar mal de uma elétrica, tá? Mas dá ali aí que a gente vai dar uma olhada. Conta invadida, hein, galera? E o Bitcoin trouxe volatilidade por conta da notícia que veremos agora. Olha como ele deu uma disparadinha, né? E agora volta para uma quedinha, tá? Cadê? 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 Perdi, perdi, perdi. Aqui, ó. Presidente da SEC, né? SEC nega a aprovação de ETF de Bitcoin após post não autorizado da entidade em rede social, né? Se foi invadido ou se foi o estagiário lá, sei lá, que zoar. Não saberemos, tá? Mas o presidente da Securities and Exchange Commission, a SEC, né? Negou que a entidade já tenha aprovado a listagem. E aí, a Bitcoin vai corrigindo, infelizmente, né? Mas é isso, né? Cuidado com as fake news, né? Hyperia, analistas rebaixam recomendação com risco tributário no radar. A IP3, hein? BBI cortou o pessoal das ações. Vamos dar uma olhada em Hyperia, tá? Mas esse papo aí de risco tributário aí, isso sim pesa, né? MP 1185 de 2023 introduziu uma nova metodologia de compensação de créditos tributários vindos de subvenção de investimento relacionada ao ICMS, incluindo a distinção entre custeio e investimento, o cumprimento de requisitos de habilitação e o estabelecimento de um prazo para ressarcimento do crédito fiscal não compensado. Neste contexto, o BBB entende que a atual dinâmica de compensação de benefícios fiscais praticada pela Hyperia passará por mudanças, elevando o IRPJ, CS, LL devidos a pela companhia. Ou seja, preparem queda pro ativo, né? E essas recomendações de preço-alvo aí caindo até que fazem sentido nesse caso, né? Vendas no varejo avançam 1,1%. Mostra esse EVA da Cielo, que é o índice Cielo do varejo ampliado. Varejo começando a dar sinais de melhora, né? Olha lá, as vendas no varejo em dezembro de 2023 cresceram 1,1%. Antiga etapa do ano anterior e se descontar da inflação. Já em termos nominais, que esperam a receita de vendas observadas pelo varejista, foi de 4,3%, né? Então subiu de qualquer maneira, né? Mas ficou marcado pela deflação, hein? Atenção, galerinha do varejo. Vamos lá, LocalWeb. LocalWeb, no caso, né? Agora chama LWSA mesmo. Passa a ter um novo nome de pregão na B13, né? Então é isso, né? Essa é a notícia, né? Agora são LWSA. Vou chamar de LocalWeb ainda, dane-se, né? LWSA me ajuda, né? LocalWebzinha aí, mas não se percam, tá? LocalWeb, tá? No último dia, 3 de janeiro, o companheiro informou que passaria a se apresentar com o nome LWSA. Enfim, deu pra entender, né? BTG Pactual, gestão de recursos aumenta a participação do Banco PAN, hein? Vamos dar uma revisada em Banco PAN hoje na área de membros. Vamos dar uma olhada aí se o BTG tá comprando mais, né? E olha lá, ó. Rede DOR. Analistas cortam o preço alto das ações e citam riscos no curto prazo. Olha a promoção chegando pra uma rede DOR, hein? Cortou ali para 34, né? A cotação tá 28,51, né? Atenção, hein? Avaliamos as orientações para as próximas expansões como uma abordagem mais conservadora. Aí depois sobe e vira a compra, hein? Comem cuidado. Morning Call vai ficando por aqui. Daqui a pouco Morning Call de membros. Somos vocês. Partiu. Morning Call vai ficando por aqui.